Mas segunda-feira, segunda-feira tem médico. Dois. Vai ver se eu vou. Ó, o Caio marcou dois médicos na segunda. Ele marcou até três, ele já tá avisado já. Eu não vou mais. Ai meu Deus. Como não? Tem que ir. Eu tô morrendo. Ah, não fala isso não, ó. Não fala isso não que eu fico triste. Eu fico triste quando você fala isso. Triste o que, senhor? É que vocês não estão na minha pele. É. É. Ó, segunda, o Caio... O Caio gastou uma nota ontem... O Caio gastou uma nota ontem... Com aquela moça que veio aí mandar você comer ovo. Eu não tô entendendo isso aí que você tá falando. Ainda bem que ele não entendeu. O Caio gastou uma nota pra aquela doutora vim aí pra mandar você comer ovo. Ele gastou uma nota ontem... Aonde? Com aquela doutora que veio aí. E quantos que ela cobra? 700. Ai, o Marcelo tá aqui. Mentira. Foi ele que arrumou aquilo? Foi. Foi? Pra mandar comer ovo. Oi, Ezequiel. Tudo bom? Vai ver, Zazio, eu como ovo. Você também gosta de galinha? Ai, meu Deus. Eu como bosta de galinha todo dia. Vai ter no fogo, né? Ó. Três ovos por dia. É. O suduro de ruê, viu?